Como é um conteúdo feito sob medida, como gerar tráfego para a loja física, downline e vice-versa, usando as redes sociais, nós pedimos a um conselheiro do e-commerce Brasil que desenvolvesse este conteúdo de forma personalizada para um universo de pequenos negócios e médios negócios que não têm aí um investimento, mas que atuam nos dois mundos e como é que eles podem se encontrar, já que muitos pontos dessas lojas físicas ficaram fechados durante meses ou semanas, ou começaram a funcionar quando foi permitido abrir em horário reduzido. E aí, para poder falar disso, ele é desenvolvedor de sistema por formação, focado em varejo. Iniciou na Fashion Biju como consultor em automação comercial, participando da expansão de todas as lojas físicas, chegando hoje a 40 lojas próprias nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. É o CTO responsável por mais de 20 pontos de vendas, além da loja virtual. Ele é conselheiro para PME e tecnologia. Joaquim Vilela da Silveira, CTO da Fashion Biju. Ei, Vilela, boa tarde. E aí, Vivi, boa tarde. Olha, seja bem-vindo para contar sobre essa coisa aqui para gerar tráfego. Sabe a pergunta de um milhão de dólares? É essa sua aqui hoje, agora à tarde. A palavra está contigo, viu? Valeu, Vivi, Samuel. Boa tarde, muito obrigado. Muito satisfatório poder participar do lado de cada tela, tanto com os lojistas, fornecedores do Paraná, quanto no resto do Brasil, que estão assistindo a gente por conta desse momento que vivemos. Todos conectados online. Sejam todos bem-vindos também. Bom, gente, como a Vivi me apresentou, meu nome é Joaquim Vilela. Eu sou o CTO aqui na Fashion Biju. É uma empresa de segmento de acessórios femininos e cosméticos. Possivelmente somos a maior do estado do Rio hoje, com mais de 40 lojas, 50 outras parceiras que fazem parte do mesmo grupo. E o assunto hoje é tráfego, né? Mas, olha, eu não vou falar aqui sobre CPC, de análise de conversão, de custo de aquisição, de ROAS, de margem de contribuição. Eu não vou falar de nada disso. O que eu vou falar hoje aqui é sobre pessoas. Nunca foi tão importante quanto agora falar de pessoas. E se você estiver se perguntando, ah, mas como assim? Não é sobre tráfego da loja física para a loja online e vice-versa? Exatamente. Vocês estão aqui hoje. Tem centenas de pessoas aqui conectadas na minha tela. Então, do ponto de vista dos dados, vocês são tráfego. Mas vocês são gente antes de ser tráfego, certo? Então, eu vou pegar esse gancho aqui hoje para lembrar a todos do quanto nós nos apegamos aos números que nós nos esquecemos que eles são pessoas, não são dados. Quantas vezes a gente se lembra disso na hora de produzir uma campanha de marketing, por exemplo? Então, as mídias sociais representam diversas funções em uma estratégia de marketing digital, é claro. Você tem o aumento da visibilidade, que é o alcance, fazendo o seu nome se tornar cada vez mais conhecido. Você tem a influência no processo de compra, através das avaliações, dos depoimentos. Várias vezes você foi verificar se era confiável em determinado site ou serviço e nada melhor do que estar lá nessa hora. O sentimento de pertencimento, que é fazer parte de um grupo e etc., é um dos maiores fatores de engajamento. Construções de bons relacionamentos para os seus clientes, é óbvio. E a geração de tráfego, que é sobre o que vamos falar aqui hoje. E que aqui, no nosso contexto de hoje, se limita a levar pessoas da loja física ao seu e-commerce e vice-versa. Você sabe que quando a gente pensa em rede social, normalmente nós pensamos em Facebook, Twitter, Instagram. Talvez você use o Pinterest, o TikTok, o YouTube. Agora, para uma loja, seja física ou virtual, isso só faz diferença de verdade. se você se expressa onde o público está. Se o público está no Instagram, ok, esteja no Instagram com ele. O problema é que eu sei que a maioria de vocês já sabe isso de cor e salteado. Todo dia vocês leem sobre isso. Ah, de nada adianta ter uma rede social se não manter frequência. Um planejamento, um estudo constante sobre o comportamento do público. Vocês estão sempre googlando, fazendo pesquisas, tentando entender o caminho das pedras, no orgânico, nas campanhas de tráfego pago. Como disse a Vivi agora há pouco, é a pergunta de um milhão. Então, eu sei que quase tudo que vocês ouvem, e vocês estão cansados de ouvir, o Instagram mudou. Usem o Reels. O Reels é o que engaja mais. Você ouve isso todo dia. Se mata produzindo material bonito, engraçadinho, emocionante. E, na maioria das vezes, nenhuma mágica de tráfego vai acontecer por causa disso. E, aqui na empresa, já pagamos caro para influências que têm um orçamento que é quase um palavrão falar, aparecer 15 segundos falando da sua marca e nenhuma mágica acontece por causa disso. Pior, a gente, às vezes, ainda cai no ponto do vigário de acreditar que alguém vai vender sua marca por 15 segundos. Lamento, galera, não vai. Então, onde está o problema? Você começa a se questionar. Ah, é a minha persona. É o meu público-alvo. Quais são os hábitos dele? O que é que eles comem? Onde vivem? Onde se escondem? Igual, o problema em tempos de pandemia pode ter sido muito maior do que isso na hora de conseguir o tráfego qualificado. O problema maior pode ter sido que você não deu atenção às pessoas, pelo menos não da forma que elas precisavam. Então, eu vou falar aqui com vocês o que eu vivenciei nos últimos meses em meio a esse caso da pandemia. E para quem for muito técnico, eu realmente não vou usar termos técnicos aqui hoje para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Em primeiro lugar, o rei das vendas nessa quarentena, com certeza, foi ele, o WhatsApp. E as pessoas que mais representaram essa mudança de consumo durante a pandemia foram as pessoas que chamam o WhatsApp de Zap Zap. Por quê? Dia 23 de março, dia do fechamento de todas as lojas no estado do Rio de Janeiro. Da noite para o dia, tinha 120 funcionários em casa. Ainda não tinha auxílio, ainda não tinha apoio do governo nos salários. Nós já temos recomeço há muito tempo e já fazemos entregas, mas começaram a acontecer várias situações interessantes, como essa aqui, por exemplo. Me chegou uma pessoa no atendimento, que eu vou chamar ela aqui de Zenilda, é uma senhora, é literalmente uma senhora. A dona Zenilda comprava na loja física toda semana, ninguém sabia disso, ela não estava no CRM. Ela apareceu mandando uma mensagem no Instagram, e para ela mandar uma mensagem no Instagram foi um esforço fenomenal. Para ela te mandar um direct é porque ela quis muito. Na mensagem ela diz, tentei ligar, mas só dá o culpado, quero comprar, como é que eu faço? A resposta do saque é linda. Cara, dona Zenilda, como vai a senhora? É um prazer recebê-la aqui. É muito fácil comprar em nossa loja virtual, basta escolher os itens desejados por lá e colocar em sua sacola de compras clicando em comprar. Legal, não é? E o que a dona Zenilda respondeu, gente? Ok, cliquei em comprar. Vai chegar quando? E na mensagem complementar, ela ainda diz, ah, eles buzinam quando chegar? Como é que ele já sabe? Como é que ele sabe onde eu moro? Meu portão é amarelo, tá? Quer dizer, até março de 2020, muitos e-commerce olhavam para esse tipo de situação, que gera, sei lá, até um certo humor na equipe do saque, e pensavam, ah, que pena, ela não tem perfil de comprador online, simples assim, né? Ou seja, ela era só mais um número que entrou no seu site e não comprou. E que tal se a gente ultrapassar essa barreira? Da comprador online. Que eu me lembro, todo mundo compra, mas talvez não da mesma maneira. Só que, como ela visitou o seu site, seu marketing conta com toda aquela solução e automação, afinal, se a dona Zenilda é só mais um número que entrou no site, ele vai estar a guiar ela com as melhores soluções existentes no comércio eletrônico, que não tem nada a ver com ela. Então, você vai mandar ela para um carrinho abandonado, mandar aquele e-mail maneiro que hoje em dia fere as regras da LGTB, aí ele vai entender que ela é um lead não qualificado, que ela não converte, vai jogar ela para o topo do funil, dentro da linha de aquisição de clientes, mete um remarketing nela, bota o remarketing nela, fica gastando dinheiro, botando aqueles produtos na cara dela, até ela enjoar da sua cara, porque ela já quer comprar, ela só não consegue, entendeu? Não vai rolar, não vai rolar dessa forma com a dona Zenilda. É evidente que com essa pessoa só existe um caminho, né, gente? Só existe um caminho, o caminho é atender, é saque, saque, saque. Então, falar com o seu cliente, um a um, mano a mano, e não existe volta quando você descobre o poder de um atendimento ao cliente de qualidade, tá? Nós tivemos centenas de conversas, como essa do atendimento, que eu dei um exemplo aqui. Então, nós tomamos uma decisão, a gente botou na cabeça, vamos fazer os produtos chegarem a essas pessoas, elas não são, não, tráfego não qualificado, ou tráfego sujo, elas não são isso, elas são pessoas que eu não sei trabalhar, só isso. Como não temos muito tempo de apresentação, eu vou direto ao que se resume, depois dessa decisão, de alguns testes sobre como fazer com essas pessoas, tá? Sentamos um dia e montamos uma operação adicional com entregadores próprios. Então, além das transportadoras, hoje nós temos uma equipe de motoboys que integram nas cidades vizinhas através de onde nós temos lojas físicas, né? E região. Nós reduzimos o valor de frete a um preço muito baixo. Em muitos locais, chega a ser cinco reais, mais ou menos, esse valor, tá? Não existe frete grátis, tá, gente? E mesmo isso parecendo muito legal, não foi o suficiente. Então, nós pregamos um produto de apelo que tinha muito giro nas lojas físicas e colocamos ele a um preço promocional. divulgamos apenas para pessoas que moram nas cidades aonde temos loja, tá? Melhorou um pouquinho. Nada demais. O que realmente funcionou foi, mantendo essa mesma estratégia, adicionar a seguinte frase em todas as campanhas, seja por voz, seja por texto, a seguinte frase e as devidas variações dela. Finalmente, você pode comprar e receber em casa 24 horas. Foi isso. Eu coloquei isso a nível local, dando uma conotação de como se isso não ocorresse antes. Embora ocorresse, era só uma questão de comunicação. E, literalmente, da noite para os dias, o saque explodiu. Tivemos que contratar, a galera correndo. Logo, fomos analisar os números e eu comecei a deixar de vender por volta de 40 a mais do que eu já estava vendendo de vendas locais por um outro motivo. Estava chovendo o saque e eu estava perdendo 40% das vendas das pessoas por quê? Ah, eu não sei comprar online, eu não quero comprar online, não adianta me mandar link de pagamento, mas eu quero que você traga o produto aqui. Então, eu me dei conta que tinha uma demanda gigante de pessoas que se acostumaram com os aplicativos de delivery e queriam comprar maquiagem como se fosse hambúrguer. Antes, essas pessoas não falavam isso. Elas nem, elas não se lamentavam com você, porque elas não pensavam nisso. Elas tinham mais de fazer. Elas só iam para a rua resolver os problemas delas e pronto, mas agora não. Elas estavam saindo de casa, elas não estavam saindo de casa e elas começaram a ter que procurar. Elas te passaram informação, elas forneceram o melhor benchmark possível sobre consumo na pandemia. Um grande buraco que existe no mercado. Então, fizemos o mais simples possível, tá? A gente adaptou o nosso sistema para enviar pedidos antes de receber. Então, a pessoa que mora nessas áreas de entrega, que hoje comportam sete cidades e mais algumas cidades da região, o motoboy sai com troco com uma maquininha de cartão. Simples assim. Nós produzimos bags adesivadas para chamar a atenção das pessoas e elas reconhecerem que eles estão no momento de entrega. Nós criamos caixas exclusivas para quem só recebia dessa forma no modelo de delivery. isso provocou uma experiência tão positiva para as pessoas que começou a ter gente como esse print que eu tirei aqui que comprava toda semana, mais de uma vez na semana. É como se eu tivesse virado para o mercado. A imagem que a cliente enviou para a gente eram os cards de agradecimento de compra que ela tinha nos últimos 50 dias. Ela fez mais de 10 compras nos últimos 50 dias. Você imagina se eu tivesse que fazer ela esperar o link de pagamento, aprovar ou não, cartão, etc, o ciclo normal de uma logística comum. Seria muito mais devagar. Então, se você quer trazer a pessoa da loja física para dentro da loja virtual, o que eu descobri é que passo possível para ela ter experiência de loja física na loja virtual. Então, a gente fica tão travado em conceitos prontos que não se permite sair um pouco da curva que nos é apresentada. Exemplo, por que diabos você é pequeno e médio empresário? Para você, pequeno e médio empresário. Você cria um e-commerce e quer ter tudo no automático. Você fica lendo artigo na internet sobre integração, gateway de pagamento, plataforma, olha que legal, agora eles aceitam o auxílio da caixa no meu e-commerce, que lindo. Tá bom, é bonito, é mágico, passa o cartão, não fala para ninguém, chega na sua casa, é legal, é escalável, é chique, escalável. Mas antes de escalar, você tem que vender. E, ironicamente, as maiores empresas do Brasil, no desespero, recorreram ao contato humano, Casas Bahia, Americanas, Reserva, Magazine Luiza, todo mundo disponibilizou suas equipes para darem um jeito de vender no WhatsApp. Quantas vezes você mandou mensagem no WhatsApp para o restaurante perto da sua casa, supermercado, e simplesmente não te atenderam? Está sendo incrível o resultado de quem está fazendo dever de casa, tá? Inclusive, isso influenciou também no tráfego, já dentro do nosso e-commerce padrão, do nosso workflow comum. Muitas pessoas começaram a tomar coragem de experimentar a compra online porque elas sabiam que se algo desse errado, o saque não ia deixar eles na mão, tá? Então, vou dar uma aceleradinha aqui. Vamos fazer, falar também do caminho inverso agora, o outro ponto nessa jornada aqui. Se você tem loja online e quer levar essas pessoas que já consumiram de você para dentro das suas lojas, é importante você ter em mente que quando você abre o aplicativo Instagram, Facebook, você não está pensando em comprar, não na maioria das vezes. Você tem inúmeros outros gatilhos, desejos e ansiedades que fazem com que você esteja ali. Partindo desse princípio, é de se concluir que a maioria das pessoas, elas não compram simplesmente porque viu um anúncio, tá? Ai, filha, que legal, pega o meu cartão de crédito ali, por favor, tem um negócio aqui que eu vou comprar. Não é bem assim. No caso do Instagram, tem atualmente um dos melhores engajamentos em conjunto com o alcance para empresas. É mais comum você receber mensagens com pedido de dúvida do que compra em si. E aí, resumindo, mais ainda, aqui o tempo está acabando, o que funcionou para a gente, tá? Como o tráfego explodiu nos locais onde temos loja física, com as estratégias que eu citei, mudaram também a questão cultural, tá? de forma repentina, o comportamento das pessoas, dos clientes, mudaram. Então, a gente percebeu que as pessoas começaram a usar a loja online como uma espécie de catálogo. Depois que começou a abrir as lojas aos poucos, começou a aparecer pessoas de mais idade dentro da loja com print do site dizendo, eu quero. Eu não estou dizendo pessoas de 18 a 30 anos, não. Estou falando de pessoas de idade mesmo, com dificuldades em tecnologia. Então, eu preferia que a maioria delas estivesse em casa, é claro, mas elas começaram a aparecer de volta nas lojas, nas ruas, só que com comportamentos diferentes. Então, a gente percebeu que as próprias gerentes das lojas começaram a usar a loja online para fazer pedidos de compra no centro de distribuição. Ah, eu não tenho isso aqui, os clientes estão pedindo, o preço está diferente. O impacto que a nossa rede social começou a criar por conta do primeiro passo que demos no universo das lojas físicas ficou muito grande. E, por consequência, o nosso comportamento de trazer o consumidor para a loja física e para o universo online acabou se invertendo também. Então, o que aconteceu, na verdade, não foi proposital, mas nós aprendemos a surfar nisso e fazer, e fazer realmente uma subida de montanha da seguinte forma, tá? Começamos a pensar em como aproveitar esse momento, permitindo a retirada em loja, em locais onde não existiam, manter o máximo possível o mesmo preço no online e no físico, permitindo que a cliente faça sua lista de desejos no online e vá na loja física, permitir a troca de produtos também na loja física e mantendo as avaliações honestas no nosso site sobre preços, produtos, mesmo que sejam negativas, tá? E continuar sempre engajando, tá? E para finalizar aqui, como é que funciona nessa parte final de levar a pessoa da loja online para a loja física sempre engajando? É questão de você usar isso como gatilho na divulgação. A divulgação é o momento mais importante na convergência de tráfego entre loja física e online, tá? Então, não basta você só divulgar, não é isso que gera tráfego, mas como você divulga. E, nesse caso, influencia muito na hora de postar vídeos mostrando como o produto funciona, mas sempre com o gatilho de estão acabando nas lojas físicas, acabaram de chegar nas lojas físicas. Gerar conteúdo também, além da venda, ninguém quer ver só produto. Então, se alguém na sua empresa está participando de um evento, se você tem uma loja inaugurando, a percepção de que você quer criar na sua marca, tá? Se isso permite, você pode compartilhar isso com as pessoas, elas gostam de ver pessoas e, o melhor, elas gostam de saber que a sua marca não é só uma lojinha onde elas passam o cartão de crédito, tá? Faça lives, mas só se elas forem importantes para a sua cliente, tá? Sobre cursos do seu produto, novidades, etc. Não invente muito porque senão desengaja as pessoas. Mostre como as coisas funcionam, as pessoas querem saber, só que como essa caixa embalada, como que você desenvolve seus produtos, como que isso chega nas casas das pessoas. Esse, para mim, é um dos principais pontos de engajamento com uma pequena marca e é incrível como isso funciona, pois traz um sentimento de comunidade e etc. Então, os bastidores realmente funcionam. E a prova social. Quando isso tudo funciona, você tem um fluxo de vendas interessantes, é comum que você tenha pessoas te marcando todos os dias. Esse conteúdo é fundamental também como prova social. Só não faça disso uma regra para 100% das pessoas. Porque quando você está vendendo muito, é muita gente marcando. E para não gerar um problema de você deixar de marcar, de compartilhar uma ou outra, você vai... Se você reposta todo mundo, então, tá bom, reposta todo mundo, não exclua as pessoas. Mas, se não é isso que você quer, dá uma controlada de leve para não causar uma sensação ruim de depreciação por quem perceber que não foi repostado. Tá, gente? É isso. Foi muito rápido, mas espero que tenha trazido algum conteúdo positivo para vocês. Obrigado. Obrigada, Vilela. Obrigada mesmo. Lá vamos nós para a pergunta. A Daniela Lovato pergunta, Vilela, como o time de atendimento se engajou neste tipo de atendimento que você citou com o consumidor sem perfil de compras online, por exemplo, que começou a... Estava acostumada a ir na loja física e, de repente, descobriu lá o WhatsApp e começou a comprar online. Como é que foi essa conversa e esse treinamento com a sua equipe, por exemplo, do online, das lojas físicas e quem estava também no online para entrar nisso? Como é que é isso? Conta um pouquinho mais disso aí. Ela deve estar preocupada porque, realmente, engajar as pessoas internamente pode ser difícil, ainda mais no momento que a gente estava passando, naquele período, que, além de todo o problema que já existe, ainda tinha uma sensação de pânico nas pessoas. Olha, foi bem surpreendente porque eu tinha renovado a equipe de saque. É uma equipe relativamente nova e estava altamente engajada. Quando chegou aquele negócio de fechar tudo, a gente mandou todo mundo para casa, teve gente se oferecendo para botar computador embaixo do braço e levar para casa para trabalhar de casa. Então, teve muitas pessoas que trabalhavam remotamente fazendo esse atendimento. E, olha, a solução para isso que você pode ter receio, infelizmente, não tem outra senão ficar do lado deles. Não tem como ir para casa, sabe, Vivi? Sim. E ficar deixando rolar. Não dá. Vamos ver se passa, não é bem assim, né? Sim, porque, ai, meu Deus, essa situação é muito difícil, como é que eu vou resolver? E aí você está ali do lado e fala, não, é mais tranquilo do que parece. faz assim, faz assado, deixa que eu assumo, ó, ó, o que você achou? Ah, achei legal, pô, legal, vou passar para fulano, show. Não tem outro jeito. No momento daquele, se você abandonar as pessoas, não vai ter engajamento mesmo. Com eles ali do lado, você, é claro que é uma coisa que te tira energia, sabe, Vivi? É claro que é. É claro que é, mas não tem outra opção, é estar junto com a equipe, tá? Ok. Pergunta da Rosângela. Como é que você evitou o choque de reclamações via rede social com este perfil de cliente, Vilela? Evitar? É, reclamação em rede social. Evitar não tem como não. O que aconteceu é, evitar não existe. O que aconteceu é, a gente, a gente tem um perfil de que a gente não apaga nada, sabe? A gente deixa rolar. A gente deixa rolar. Quando, no ápice ali da pandemia, quando a gente deu um tropeço, foi numa semana que eu estava fazendo essa virada com os motoboys, etc., que agarrou um pouco o fluxo até desapogado depois, vieram muitas reclamações, mas, assim, a gente estava tão focado e a equipe estava tratando as pessoas tão, tão bem no saque. Sabe, Vivi? Acontecia muito assim, ah, eu nunca comprei online. Qual o meu tom? Eu não sei meu tom de pele. Eu não sei o que fazer. Você sabe o que as meninas fazem no saque? Ah. Elas pegam os celulares do atendimento, começam a pintar aqui no braço. Quem que tem braço mais escuro? Quem que tem braço mais claro? Vem cá. E vai passando as bases aqui no braço. Ah, esse braço é igual ao meu. Ah, é? Então, esse aqui é a cor tal. Beleza. E era isso. Sensacional. Não tinha, não tem muito mistério, sabe? A não ser que ele ia fazer. O mistério é que ele ia fazer. É isso aí. É isso. Vilela, muito obrigada aqui por esse papo. Obrigada por esse tempo que você fez para preparar esse material aqui para o Paraná. Muito obrigada, viu? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.